O ponto de reencontrar? Portanto entendi o comandão e declaração com o sensei Farbayan, Noradão Nacional e Partido de Sindicato. Depois é convocado 2 reuniões, nunca tinha reunião. Como é que há? O que é que disse, para a impressão? E quanto dirigente do país de partido? Na semana passada, houve jornalização da partida? Houve troca de secretários de partida, mesmo obrigada? Houve jornalização? Mas é o mesmo do partido. Faço 一緒 que tinha dito, Eu sou o mestre da política. Eu nunca exagerado. Eu, coordenador regional do partido, tenho de conferir. Eleito em uma conferência regional. Suma com o coordenador de partido, Brema Camarã, elegido em um congresso há quatro anos, assim que elegido. Agora, eu nomeio secretário do partido. Aquilo está no estatuto com competência do coordenador nacional. Não, não. Eu nomeio certo. Ele, chefe do partido, e tenho competência do meu secretário. E que não me engano, não. A minha corredor. A minha corredor. Corredor que está exagerado. Quatro anos. Conferência que está trazendo. Agora, aquele funcionário do partido, não acumula algo para mim acumular. Quem que era corredor morrindado é a acumulação. Manca poder continuar acumulando corredor secretário. Que é normal. Que é sanado. Que é direito. O segurário tem. Agora, do resto, não me presta uma declaração normal. Os quatro militantes, os dirigentes, e para falar com a dona continua a confirmar. Os quatro militantes, os dirigentes, e para falar com a dona continua a confirmar. É claro, para tudo que tem partido. Mas não é elegido, assim não é elegido. A nossa brasileira não é elegido. Dureço isso, isso é que é que eu não papear. E cabe ao conselho, isso é que eu não papear. Não papear tio, não papear fundo. Não dá recado. E não apela para que a gente banalize partido. Assim que não vai analisar a P.A.G.C., a nós de Maré. A nós que vai ficar sede. Amiga da papelha, eles e a Gamay. A nós que vai ao tribunal. Mas não vai analisar a Maré, ele está assim. Vem o Cusa. Que caminho que vai ser levado. Não precisa ir ao tribunal, não precisa ficar sede. Seguindo que não vai parar, só. Não tem nenhum problema. Sai, não quer. Não vai parar. Não precisa ficar sede. Não precisa ir ao tribunal. Não vai ao tribunal. Isso é uma nova espécie. Mas não quero sair. Ligue-nos. A nós que fundamos. Está claro? Para que a gente vai para carinho? Para que a gente vai para carinho? Para que a gente vai para carinho? Fugo tá queima, menino. E se brinca quer. Brinca quer só tá queima. Hein?